Bom, meus amigos, como é que é? Daqui é o Chubb, o suspeito do costume em mais um videozinho só para vocês. Quero agradecer, muito obrigado pelas vossas visualizações. Quero agradecer no fundo do meu coração, ok? Hoje, em primeira mão, vamos tentar fazer aqui um Greater Thief 82, ok? Só para vocês sentirem aqui a cena. Vamos ter que mudar aqui a minha build, of course. Vamos lá ver também. 82 Greater Thief, ok? Como vocês podem ver. Enjoy! Isto já é um Greater Thief. Já é preciso ter algum kit de unhas apesar que o máximo com o Monk, não com esta build, ok? é de, salvo erro, 119, meus amigos. 119. HGI muito viciar mesmo. Eu faço sempre o meu melhor. Eu me competo. Eu me competo. Eu me competo sempre o meu melhor. Eu me competo. Eu me competo. Eu me competo. Eu me competo. Já fui. Preciso ter muito cuidado com estas explosões de gelo. eu me competo. Eu me competo. Eu vou para vocês. Eu levei aqui ao meu melhor. O meu cozinho está um bocadinho nervoso, estamos aqui com foguetes, aqui em Londres. Está muito frio hoje. Está a levantar 2 ou 3 graus. Relaxa, relaxa. Se você acha que o Don está aqui para fazer um videozinho, ajuda lá o Don. Foguinho. 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 É preciso ter muito cuidado com estes raios no chão. Por causa deste mapa, não é nada interessante. Tem poucos elites, tem poucos champions. Ainda bem que já está ali a porta do saída. Tem aqui mais um champions. Temos que aproveitar aqui este circulo. Quando estivermos em cima deste circulo, temos mais 20% de power, de damage. Como vocês podem ver, o gajo morro. Outro mapa que não presta para nada. Não estou a console. Lá lá, saiu um poder muito santo. Vamos embora. Ponguito. Está caladinho, meu querido. Vamos embora. Eu não vou fazer isso. Eu sei. É como vos estou a dizer. Hoje está tanto frio que tive os pés gelados que um dia estou aqui. Um dia todo. Chego a casa. Chego a casa. Tenho que ligar a novo outro acidente para os amigos. Porque senão... É uma chatinha. Mais um gordinho, assim como eu. Chabby. Mais 3 Chabby's aqui. Não gosto. Outra vez. O meu boneco não está a aguentar tanto como eu estava a esperar. O Gueto. E as pessoas. Vocês dois não gostam de ir. O Gueto. Não tem suficiente. Ele não está pronto. Ele não está pronto. O Gueto. O Gueto. O Uau lá. Coupera aqui com o chubb e o bus driver, por favor. Vamos lá. Eu já estou a dar um penecão. Talvez tudo calo, acho. Isto é só aranhices, meus queridos. Malta, eu hoje sou capaz de fazer o meu primeiro Livestream no Twitch. Não percam. Mas por volta das 7h30 ainda estou aqui a testar o som. Estou testando a claridade e imagens. Espero que esteja mais ou menos o vosso agrado não está no bom grado. Para o meu cão ladrar. Não consigo fazê-lo parar. Se der uma 9h500 pode ser que ele para. Um pouquinho. Tem que ir bem. O que é o nosso lado grado? Vamos lá. Vamos lá. Estão chéping, finalmente o chéping. Finalmente o chéping. O problema é que está a aguentar muito bem, embora já perdi 3 vezes, não é costume, mas como vocês podem ver, estou à vontade, em termos de barra, da nossa barra roxa do lado direito. Como podem ver este chéping tem muita, muita, muita vida. Isto é um elite, este é um elite difícil. Eu não vou esperar para você que tem habilidade. Eu não tenho muito espírito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já estamos quase na reta final, como vocês podem ver. Vamos lá, vamos lá. Já estamos em 97%, está quase. 99%, quase, e é isso. Aqui vem o boss, o Nephron Rift boss. Este sacrista também não é fácil. Pega desta bola. Esta bola, fogo. Quando a bola de fogo vai, eu tenho que me diger, senão, acosta. Apenas, quase, quase. Boa. Boa chéping. É cacete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito castaninhas. E só uma verde. Senhor Bongo, Senhor Bongo, por favor. Comporte-se, comporte-se. Já nem tenho espaço no inventário. Espetacular. Isto também não me interessa. Vou aqui fazer o upgrade da minha gema. A primeira não foi, a segunda foi boa. E a terceira foi ao lado. Bom, meus amigos, 82 já está. Já não falta tudo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelas visualizações. Não me deixem acompanhar no Twitch hoje à noite. Eu vou deixar o linkzinho no Facebook e na minha página pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, estou aqui para ajudar. Um grande abraço. Tudo bom. Até amanhã.